E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E nesse vídeo sim, vamos voltar a falar sobre AMC The Walking Dead Bom pessoal, vou começar falando que ontem, às 11 horas, exatamente nesse horário que eu estou fazendo esse vídeo Começou o último episódio aí, e o pessoal ficou maluco, o último episódio da temporada, né, claro E a galera ficou maluco, o pessoal ficou louco, tipo, meu, como assim? Que bagulho foda O melhor episódio de todos os tempos, aqui a gente vai conversar se realmente foi o melhor episódio dos últimos tempos Eu vou ser bem honesto que eu achei um dos melhores episódios de todos os tempos, tá? Não sei se o melhor, mas um dos melhores, e se você falar qual que foi o melhor, eu não lembro Mas eu acho que talvez teve, mas não sei Vamos conversar sobre os detalhes e principalmente começar aí pelo ponto de por que que eu não falei de Walking Dead nesta temporada Eu não fiz os meus vídeos avaliando cada episódio um por um Bom, tudo começa porque os primeiros episódios de Walking Dead não estavam me agradando, pessoal Isso é um padrão, todas as vezes que eu assisto Walking Dead é muito difícil eu gostar logo de cara da temporada Eu acho que ficam muitas pontas soltas, isso meio que me incomoda, algumas coisas não fazem muito sentido Mas eu já sei, já tá condicionado na minha mente que no final todas essas pontas soltas se amarram E eu começo a amar a série e essa temporada mais uma vez aconteceu isso O único problema é que dessa vez as pontas soltas me deixaram um pouquinho sem rumo Então eu não sabia o que falar aqui no vídeo Eu não ia fazer um vídeo comentando o episódio, o que aconteceu, resumindo Eu quero dar a minha opinião, aqui é um lugar pra gente discutir a nossa opinião, certo? Eu conto que você cheguei nos comentários e compartilhe E se eu não pudesse dar uma opinião por não ter me encontrado direito ainda naquele núcleo, naquele universo No que tava acontecendo, não fazia muito sentido eu gravar um vídeo para o canal Então agora que eu realmente consegui colocar as ideias no lugar Eu acho que a gente pode conversar sobre a temporada e eu vou dividir ela por personagens, beleza? É bom citar que se você não assistiu vai ter spoiler aqui, provavelmente Eu vou tentar não fazer, mas provavelmente vai ter spoiler quando eu vou conversar de cada um dos pontos, ok? Beleza, vamos começar por personagens, a morte do Tyrese não me chocou nem um pouco Eu acho que o Tyrese demorou para morrer, acho que ele morreu Ele foi um bosta na série e ele morreu como um bosta O Tyrese é uma das decepções dessa série, até porque no GB ele é bem maneiro mesmo Eu diria que ele teve o grande auge dele, que é um dos momentos de depressão que ele teve Que foi quando ele teve aquela crise e saiu matando zumbi na marretinha, que também acontece no GB Que é uma cena muito foda e de maneira diferente, na verdade a condição é bem diferente, diga-se de passagem Na série foi meio bocó e o Tyrese eu achei que ele foi muito apagado E se você puder resumir a passagem do Tyrese, o Tyrese ele foi um cara que ele ficou primeiro de tudo Investigando a morte da namorada dele na prisão e depois ele morreu como um bosta E ele ficou reclamando da vida e desistindo, enfim Eu honestamente estava desgastado do Tyrese, acho que é um personagem que foi e não vai fazer muita falta Acho que a outra morte mais chocante que a gente teve foi a do Noah agora no finalzinho E ela foi chocante principalmente pela situação que aconteceu Mas a gente sabia que o Noah era uma participação especial, no GB também ele morre bem cedo Então não era algo muito questionável a permanência do Noah na série, não era algo que todo mundo estava muito encantado Eu achei que a morte dele foi extremamente brutal e isso chocou muito, né velho Porque arrancando a cara dele aqui no vídeo para o Glenn foi muito legal Bom, o Glenn é um personagem que eu quero comentar Eu já há muito tempo que acompanhei os vlogs falando sobre o Walking Dead viu que eu reclamava muito do Glenn Que eu achava realmente que o Glenn estava um personagem bem chato, bem bosta mesmo Ele e a Meg juntos estavam muito fraquinhos e eu acho que quando eles se separavam ficava tudo lindo, maravilhoso Quando eles se juntavam ficava bem bosta E o Glenn realmente mostrou a personalidade dele nessa temporada Quando ele começa a demonstrar o que ele quer, quando ele começa a se mover Quando ele mostra que toda essa experiência zumbi fez dele um cara muito foda Principalmente no episódio de ontem, quando ele, mano, ele e aquele covardão lá Acho que é Douglas, Christian, esqueci o nome do cara Eles tem aquela treta muito foda lá e o Glenn sai por cima e não mata o cara, né O que o Glenn não matar esse cara significou? Agora a gente vai sair do foco personagens e vamos para o foco geral Essa temporada foi para mostrar a Alexandria, foi para introduzir a Alexandria para a gente Eles tinham uma opção, eles podiam simplesmente colocar a Alexandria, o pessoal chegar, foi aceito, festa, problemas em volta de Alexandria Mas não, essa temporada realmente foi para adaptar, foi para preparar o terreno para a Alexandria entrar de fato nos nossos corações e na vida daqueles personagens E aqueles personagens entrarem em Alexandria Vai ser um núcleo muito explorado da Alexandria, então não dava para fazer isso de qualquer maneira Você tinha que trabalhar o telespectador, os personagens, toda aquela trama ao redor disso Quando a gente fala trabalhar toda essa trama ao redor disso, tem que começar desde um Rick Que está completamente condicionado a viver no mundo pós-apocalíptico e que acha que tudo tem que ser resolvido do jeito dele E durante grande parte dessa temporada, você provavelmente contrariou grande parte das decisões do Rick E aí, por outro lado, temos uma sociedade que se construiu sobre pilares Da sociedade atual, da sociedade em que vivemos e que não se adapta mais ao modelo de mundo apocalíptico, certo? Quando você está num mundo apocalíptico, você tem uma situação diferente Não dá para se manter os pilares e conceitos da nossa sociedade moderna atual Ela não se adapta a isso e a gente passou grande parte desse tempo vendo como que o Rick ia aceitar, ia se adaptar E adaptar a Alexandria para o jeito dele de conviver Que até no final, que até o último momento, a gente realmente demorou para as pessoas aceitarem Até mesmo o telespectador, muitas pessoas que assistiram comigo tiveram dificuldades para entender que o Rick estava certo Mesmo quando ele deu a crise e tudo mais O Rick, aliás, como sempre, está se mostrando um personagem muito foda Ele tem ciência de tudo o que ele faz Até a crise do último episódio, do penúltimo episódio, aliás Que ele fica maluco, ele começa a gritar com todo mundo e apontar a arma para a galera E todo mundo começou a falar, é, o Rick ficou descontrolado Mano, o Rick tem controle de tudo Até a crise que ele deu, ele queria causar uma instabilidade naquela situação, né Depois da morte do Tyrese e também da morte do Bob E um dos melhores núcleos até o momento, que foi o núcleo dos canibais, né Foi o arco dos canibais que foi sensacional A Sasha assumiu o papel de chata da série, né Eu acho ela extremamente egoísta e nessa temporada ela foi extremamente irritante Eu não sei porque fizeram esse núcleo da Sasha ser tão importante Até porque é uma personagem que eu não tenho carisma nenhum pela mesma E ela sendo chata e tendo crise de adolescente em um mundo pós-apocalíptico me incomoda muito A gente via o Carl aceitando o apocalíptico O Carl é um moleque que com, sei lá, 11 anos de idade, né Pelo menos na série Ele deu um tiro na cabeça da própria mãe depois de fazer o parto da própria irmã Porque a mãe ia virar um zumbi, parça O Carl é um moleque Se ele quiser dar uma crise de adolescente, ele pode dar uma crise de adolescente A Sasha não Tudo bem, todo mundo perdeu muita coisa ali e tal E algumas pessoas lidam mal Eu não achei, eu não aceito o jeito que a Sasha lida Olhando, por exemplo, ela olhando pra Michonne E falando que a Michonne não pode julgar ela Mano, para, velho Pô, vai uma temporada inteira pra Sasha ir lá e achar a redenção Nas mãos do bosta do Padre Gabriel Que é o que a gente vai comentar aqui também Padre Gabriel, jovens Pois é, o traidor, o safado, o sujo, o covarde Padre Gabriel Ele se desenvolveu, eu também achei que bem mal durante a história toda Agora no final, que ele realmente teve uma onda de choque Que ele tem naquele momento que ele fala Só preciso da palavra de Deus pra me proteger E ele percebe que não é bem assim que o mundo tá funcionando Ele dá aquela crise dele Ele deixa a porcaria do portão aberto Que na final das contas acabou ajudando o Ricky A mostrar o ponto dele ali para as pessoas de Alexandria Então, o Gabriel, eu acho que ele se desenvolveu É um personagem bem chato mesmo, que ele dá bastante raiva Mas o legal do Gabriel é que ele realmente causa esse ponto na série De que ele é um covarde bostão E que ele tá prejudicando todo mundo E agora parece que ele tá se achando Bom, qual que foi a parada? Algumas pessoas criticaram o Glenn por, por exemplo, não ter matado aquele cara lá Que deu um tiro nele Ou criticaram também a Sasha por não ter matado o Padre Gabriel Qual que é a parada deles, né? Tudo, como eu falei, essa temporada foi para adaptar a Alexandria Provavelmente os roteiristas da série Eles optaram por não simplesmente enfiar a Alexandria É um lugar perfeito, todos moram Não temos problemas a resolver fora daqui Então eles realmente criaram toda a estrutura de uma sociedade E toda uma estrutura de história Para que a gente possa se adaptar A volta, a entrada de Alexandria no Walking Dead, certo? Então, as pessoas ali, elas não iam começar a se amar de cara Elas teriam que passar dificuldades juntas para começarem a se amar As pessoas de Alexandria iam ter que passar por situações extremas Para entender o porquê que a postura do Rick e do grupo dele é assim Então, todo esse universo que criaram de Alexandria Precisava ser melhor desenvolvido E essa é a parada da série Então, por exemplo, quando o Glenn perdoa o cara Ou quando a Sasha se junta com a Maggie para rezar com o Padre e tal Então isso mostra que eles estão começando realmente a fundar os pilares Não só da sociedade em que eles vivem Mas da comunidade em que eles vivem, né? Não adianta ter a galera de fora Que é o pessoal que acabou de chegar E o pessoal de dentro de Alexandria Não, todos ali tem que trabalhar em equipe Para que a série continue se desenvolvendo E, pelo que eu já estou sabendo aí, né? De HQs e afins Esse arco de Alexandria necessita da interação constante entre pessoas Tem muitos personagens para comentar A gente podia comentar do Carl Mas eu acho que o desenvolvimento dele também foi bem pouco Ele realmente está se mostrando um personagem muito forte Tem a questão do Daryl Que ele finalmente se encontrou Na verdade, encontraram o Daryl para ele Teve um episódio bem representativo, na verdade Algumas pessoas não entenderam Então eu vou explicar Que fizeram uma referência Na verdade, quando ele e aquele parceiro Ou aquele novo parceiro dele estão atrás daquele cavalo E o cavalo é pego Vocês podem ver que tudo aquilo ali É uma referência ao Daryl É como se o Daryl fosse o cavalo Então eu estou trocando ideia sobre o Daryl E eles falam Ah não, sobre o cavalo E eles falam Ah, mas esse cavalo aí A gente já correu muito atrás dele A gente não consegue domar ele Ele prefere viver sozinho E no final das contas Ele não consegue sobreviver Porque é uma sociedade É um mundo Onde não se vive sozinho Onde precisa de alguém E o Daryl se desenvolveu muito bem De todos os personagens aí secundários Porque temos o Rick Num plot principal Que se apaixonou por aquela mina Completamente aleatória Mas beleza Eu entendo o universo que eles estão vivendo A gente aí Entra no ponto principal Aí no personagem Mano O personagem Na minha humilde opinião É o personagem que tem bom senso É um personagem inteligente É um personagem forte É um personagem de personalidade É um personagem que a gente viu Se desenvolvendo desde o começo da série E que hoje Cara É que o Rick é meu favorito Tipo Igual ao rei o Rick Sabe Eu trato ele como um deus Mas Malandro Como Que se desenvolveu O personagem Da Carol Velho A Carol Virou o melhor personagem Dessa porra Ela salvou a galera dos canibais Quando foi necessário Ela Mano Ela se mostrou muito forte Desde a época Que ela matou a Karen A ex-namorada do Tyrese O namorado Enfim Do jeito que vocês referirem Vem falar Desde aquela hora Ela realmente se mostrou Um personagem muito forte Na prisão Ela se mostrou muito forte Depois que ela foi expulsa Ela se mostrou muito forte E agora Quando ela voltou Ela se mostrou muito forte E é um personagem Simplesmente Sensacional Outra coisa muito foda A se falar Acho que talvez O grande ponto A coisa que mais chamou Atenção nesse episódio É sobre o Morgan E sobre os lobos Galera Sim E eles colocaram logo de cara Antes da intro do programa Os dois Esses 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 Novos Personais Novos Antigos Sei lá Personagens De uma vez só O Morgan Que a gente já conhece Desde o primeiro episódio De Walking Dead Tem o carinho de todos nós Espero realmente Que a volta dele Na série de televisão Seja um pouco melhor Que a do HQ Quem tá ligado Quem deu o HQ Tá ligado Que a volta dele Enfim Eu não vou comentar Muito sobre isso Mas eu espero realmente Que a introdução do Morgan Agora em Alexandria Seja realmente Bem legal E outro ponto a se falar São sobre os lobos Os lobos que a gente já tá vendo É uma cara aí já Sempre um sinalzinho Alguma coisa Um mistério Sendo implantado Com aqueles zumbis Com uma marcação De um W na testa W de wolves De wolves De lobos Então Cara Colocar esses dois personagens Muito fodas E provavelmente assim Isso já foi Não é que um spoiler Mas é Uma introdução Do próximo desafio Que a gente vai ter Pros nossos Sobreviventes Do apocalipse Então vai ser com certeza Enfrentar esses caras Que eles são Meio que malucos E eles estão Simplesmente Esperando A chance Pra poder matar alguém Então assim Eu acho que eles Entraram com tudo Esses lobos Vão ser realmente Bem decisivos Pra série E cara Eu tô bem empolgado Mesmo Quando o assunto É Morgan E quando o assunto São lobos O Morgan Tá foda Ele sentou O cacete Nos caras Com um cabo De vassoura Ele matou Uma horda De zumbis Salvou O Daryl Mano O bagulho Tá insano Nesse núcleo Também Esse é o grande ponto Eu acho Que desse último episódio É a grande marca Desse episódio A entrada Dos lobos Que aliás Obviamente Pelo menos Tudo tá levando A crer Que são as duas pessoas Que foram expulsas De Alexandria Até o próprio Daryl Conversa com aquele Brother dele Que aparentemente Os lobos São esses caras Esses primeiros Expulsos de Alexandria Foram uns lobos E uma mulher Então é bem possível Que sejam esses dois caras Dá pra ter certeza? Não dá pra ter certeza Mas é o mais provável Realmente que sejam Esses dois brothers Aí E aí o Morgan Ah o Morgan Agora essa série Vai ficar muito louca E mais um motivo Pra gente ficar Ansioso Para a próxima temporada Bom então Levando em consideração Depois de todas as pontas Amarradas E como falei É por isso que eu não queria Fazer os vídeos soltos Porque eu não queria Deixar pontas soltas Eu não consegui Formar opiniões Finalmente depois do episódio De ontem Eu consegui formar Minha opinião sobre Walking Dead Sobre essa temporada E eu achei Foda pra caralho Achei que foi sensacional Não teve período de enrolação Eu acho só que A personagem muito chata Ali é a Sasha Espero que ela se desenvolva E seja realmente Influente daqui pra frente Porque a princípio Ela é a única personagem Que tá me incomodando Eu acho que o desenvolvimento Da série tá muito legal E quando eu falo Desenvolvimento da série Eu falo até do núcleo Do Ford E da Rosita Que mano Eu achei que aliás Também é outro personagem Que realmente ficou muito bom Na série E infelizmente vai morrer Daqui a pouco tempo Mas enfim Eu realmente Estou bem feliz Com a série Principalmente depois Do episódio anterior Pela próxima temporada Eu vou tentar me preparar Mais para gravar Reviews E comentários Sobre cada um dos episódios Eu peço desculpas Realmente a todos Que vocês que gostam Dessa série Comentando sobre Walking Dead O episódio de ontem Foi realmente muito bom Quero saber a opinião De vocês O que vocês acharam Do episódio O que vocês acharam Da série até agora Como ela se desenvolveu Até esse ponto Eu realmente Estou muito feliz Com Walking Dead Eu não diria Que é a minha série Favorita de todas Mas ela com certeza Está nas tops Ali também A minha favorita De todas É Game of Thrones Que aliás Está começando E que se vocês quiserem Eu posso trazer um review A gente trocando uma ideia Também Porque vai ser muito foda Certo? Então eu conto com a opinião De vocês Deixem aí No campo dos comentários A sua opinião Sobre este último episódio De Walking Dead Pessoal O que vocês acharam O que vocês acham Que faltou O que vocês acham Que sobrou Faltou zumbi e sangue Não mano Aliás Aqui fica o detalhe Aqui o Rick Estourando a cabeça Do zumbi por dentro Com a arma aqui Pelo pescoço Engolindo o sangue Do zumbi E levando o cadáver E jogando no meio Da galera Foi um dos momentos Mais épicos Que eu já vi Na história das séries Foi realmente muito bom Walking Dead Está muito legal E que venham Daqui a oito meses Os próximos episódios Então é isso aí Se você gostou do vídeo Não esquece de avaliar Deixando o seu joinha Seu favorito Se inscrever no canal Para muito mais conteúdo Muito obrigado Por ter deixado até aqui Um abraço do Patife Continência Você está fazendo aí? Eu estou fazendo aqui Você tem que fazer aí Entendeu? Estamos juntos aqui Eu faço o VAR Vocês estão ligados Quem te espera E no Leo a gente joga Então é isso aí galera Um abraço do Patife Até a próxima E valeu!